A Avenida Ranufo Marques Leal, aqui em Três Lagoas, está recebendo manutenção e uma limpeza geral. O acúmulo de terra na Avenida Ranufo Marques Leal tem sido alvo de constantes reclamações por parte de quem trafega pela avenida, principalmente dos ciclistas. Além de terra, trechos do acostamento e da ciclovia estão tomados por buracos. A falta de manutenção na avenida, inclusive, já foi alvo de indicações na Câmara de Vereadores. O trabalho de fiscalização na Avenida Ranufo Marques Leal, na BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, ficou sob a responsabilidade do município, da prefeitura. Mas o trabalho de manutenção e conservação da pista continua sob a responsabilidade do governo federal, no caso do DENIT. Embora esteja no perímetro urbano de Três Lagoas, a avenida é uma rodovia. Diariamente, centenas de veículos, inclusive de caminhões, trafegam pelo local. Em decorrência do conflito urbano entre veículos leves e carretas, é que motivou a construção do anel rodoviário, que vai desviar o tráfico pesado da avenida. O trabalho de limpeza e manutenção é realizado por uma empresa contratada pelo DENIT.